Será o item 7, processo nº 48500-00-6182-2011-89, revisão da memória de cálculo dos redutores relativos ao regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, ou REID, a serem utilizados no estabelecimento do valor de investimento necessário ao cálculo das receitas anuais permitidas, em face da metodologia do banco de preço de referência estabelecida pela resolução homologatória nº 758 de 2009. Relator diretor Romeu Donizete Fofino A lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, criou o regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, REID, não REID, ainda não, promovendo a desoneração dos investimentos feitos na aquisição dos bens e serviços a serem integrados ao ativo imobilizado do setor de infraestrutura, com suspensão tributária da contribuição para o PIS, PASEP e COFINS. Em 24 de agosto de 2007, em razão dos benefícios concedidos do âmbito do REID, a ANEL definiu por meio de nota técnica conjunta das áreas envolvidas, o tratamento a ser considerado no cálculo das máximas receitas anuais permitidas, RAPS, tanto para as autorizações de reforço, quanto para as licitações de concessões de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Nessa ocasião, os valores dos redutores relativos ao REID a serem utilizados no estabelecimento do valor do investimento necessário ao cálculo das RAPS foram estabelecidos considerando a estrutura de custos modulares da Eletrobras. Em 6 de janeiro de 2009, a resolução homologatória 758 estabeleceu o banco de preço de referência da ANEL, provocando a necessidade de recalculo dos redutores para ajustá-los à nova metodologia. No período de 2 de fevereiro a 2 de março de 2012, foi realizada a audiência pública 04-2012, com vista a colher subsídio de informações referentes à revisão da memória de cálculo constante da nota técnica já mencionada. Em 11 de fevereiro de 2014, as áreas envolvidas, no caso a SRT, SCT e SFF, recomendaram a emissão de resolução que homologue os valores dos redutores apresentados a serem utilizados no estabelecimento do investimento necessário ao cálculo da RAPS para empreendimento de transmissão. É o relatório. Procuradoria. Tratos aqui de matéria de regulação do REIT, que foi criado pela lei 11.488, regulamentado pelo decreto 6144 de 2007. A competência que foi atribuída à ANEL pela portaria 274 é para que a gente considere o impacto positivo do REIT e os seus reflexos na determinação da RAPS, que é o exercício da competência que ora se discute. A procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, o benefício do REIT acarreta a suspensão da exigência do PIS-PASEP e COFINS e incidentes sobre aquisição de itens de serviço ou locação de itens a serem utilizados e incorporados ao ativo imobilizado do beneficiário. A suspensão converte-se em alíquota zero após a incorporação dos itens ao ativo imobilizado. A ANEL deve considerar, para que os projetos de infraestrutura de energia elétrica sejam elegíveis ao regime, o impacto positivo da aplicação do REIT nas aquisições e importações de bens e serviços pela concessionária de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Tal consideração se traduz no estabelecimento de redutores a serem aplicados quando a definição dos investimentos necessários ao cálculo da RAP. O presente processo trata especificamente da revisão dos valores de tais redutores, o que se faz necessário, uma vez que os valores anteriormente vigentes haviam sido estabelecidos considerando a estrutura dos custos modulares da Eletrobras e não o banco de preço de referência da ANEL homologado posteriormente à definição desses parâmetros. Nesse contexto de revisão, cabe destacar inicialmente que o enquadramento tributário optado pelo fornecedor para apuração do PIS-PASEP e COFINS não é previamente conhecido pelo regulador de forma a permitir a atribuição de alíquotas diferenciadas para cada rubrica na valoração dos investimentos, salvo nos casos de receita de atividades para os quais a lei taxativamente tenha estabelecido regime específico. Assim, o percentual da redução proporcionada pelo enquadramento do fornecedor pode variar a depender do seu regime tributário, podendo resultar basicamente na redução do valor apressado em 9,25%, caso o fornecedor esteja enquadrado no regime não cumulativo ou em 3,65%, no caso do chamado regime cumulativo, podendo ainda o fornecedor estar enquadrado no simples regime tributário simples. Na impossibilidade de identificação do regime de enquadramento tributário dos últimos fornecedores, combinada com a necessidade de que o impacto do benefício do REID seja plenamente refletido no cálculo da RAP, a proposta submetida à audiência pública foi a de manter a premissa que o fornecedor encontra-se enquadrado no regime não cumulativo, sujeito, portanto, a alíquota de 9,25% relativa à PIS-PASEP e COFINS, porque esse é o regime predominante. Reforçando tal posição, as áreas levantaram dados e analisaram o enquadramento tributário dos receitos oferidos no conjunto dos contratos de concessão de transmissão vigente, identificando que a aplicação do regime não cumulativo é majoritário face à receita anual permitida total do segmento, reforçando a adoção da sistemática regulatória hora proposta. Para obtenção do percentual redutor para linha de transmissão, foram simuladas com base nos valores dos itens de banco de preço de referência anel, para cada uma das regiões, sete linhas de transmissão diversas, sendo uma de 138, duas de 230, duas de 345 e duas de 500 KV. Considerou-se que a maioria de linhas encontra-se dentro dessas tensões, sendo residual as de 69,750 KV. O valor do redutor foi então calculado como a média dos resultados de todas as simulações efetuadas. De forma análoga, para a obtenção do redutor para subestação, foram simulados para cada uma das regiões todos os modos de manobra, equipamentos, infraestrutura geral, infraestrutura de manobra e infraestrutura geral para acessante. Os cálculos foram feitos, está no nível de tensão 69, 138, 230, 345, 500 e 750 KV. Novamente, o valor redutor foi calculado com a média dos resultados das simulações efetuadas. E a tabela a seguir apresenta os valores definidos na nota TEC 137, que ela estava até então vigente, e os propostos na audiência pública 4-2012. Aí, nota que linha de transmissão seria o redutor até então 91,65. A proposta é que ele passe a 91,62, ou seja, uma mudança um pouco significativa. Com relação à subestação, que tinha diferenciado aqui pelos módulos, variando entre 91,35, 55, 50, 69, 90, 92, 93, 04, 92, 89. Ou seja, variável 91,35 a 93,04. Aqui está propondo um valor de 91,18. A audiência pública 4-2012 recebeu 56 contribuições de quatro instituições. Furnas, Abrat, Semig e Copel-GT. As contribuições idênticas ou que reapresentaram o mesmo teor foram agrupadas de forma que, das 56 contribuições recebidas, foram contabilizadas 26 contribuições distintas. As sugestões acatadas referem-se à não incidência total ou parcial de alíquota de PIS-PASEP-COFINS nos itens. Inspeção de materiais, linha de transmissão, não incide sobre a rubrica, pois essa atividade é executada por pessoal próprio da concessionária. Projeto executivo, linha de transmissão, incide sobre 50% da rubrica, uma vez que os próprios agentes fazem análise e aprovação da documentação técnica, antes de disponibilizar o projeto executivo para implantação. Administração local, subestação, linha de transmissão, não incide sobre a rubrica, uma vez que é via de regra, é a concessionária quem fiscaliza o serviço de campo necessário para a construção do empreendimento. E, por último, o comissionamento, não incide sobre a rubrica, pois é a concessionária quem fiscaliza o serviço de campo necessário para o empreendimento. Ao atualizar os redutores em razão das contribuições acatadas, chegou-se ao resultado de 91,90 para linha de transmissão e 91,44 para subestações, portanto, diferente daquele inicialmente proposto. As sugestões não acatadas referem-se, de maneira geral, a consideração da alíquota de 3,65% para algumas rubricas sob o argumento de que envolve tributação no regime cumulativo aplicável. Abre aspas, as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrário. Fechado. Ou ainda, abre aspas, as receitas decorrentes de execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil até 31 de dezembro de 2015. Fechado. Em atenção à contribuição da AP, procedeu-se à simulação de alguns cenários, adotando-se a aplicação de 3,65%, exclusivamente para a rubrica de empreitada, como custo atribuído de empreitada. Varia, substancialmente, dentre os diversos tipos de empreendimento de transmissão, de acordo com o porte e tipo das subestações, capacidade das linhas de transmissão e características dos módulos, a definição de um percentual distinto dos demais para apenas esta rubrica resultou em múltiplos redutores diferenciados, apresentando uma variação possível no intervalo aproximado de 2%. As áreas consideraram que o impacto desta variação no redutor final é diminuto, até mais, para as apurações não cumulativas, que representam a maioria, o crédito gerado pela adoção do percentual de 3,65% teria de ser regulatoriamente recobrado quando dá em recuperação tributária, caso a caso, após a entrada em operação comercial do empreendimento, provocando o ajuste da RAP de forma retroativa. Assim, considerando que tal modificação resultaria em alteração não significativa no valor dos redutores, implicaria em custos adicionais de apuração para a administração pública e de burocratização para a maioria dos agentes, tal contribuição não foi acatada. Dessa forma, os redutores devem ser definidos em 91,90% para a linha de transmissão e em 91,44% para as subestações. Passa o dispositivo, então, do exposto do que consta do processo, voto pela missão de resolução homologatória, na forma da minuta anexa, que estabelece os valores dos redutores a serem utilizados no estabelecimento do investimento necessário ao cálculo das receitas anuais permitidas em 91,90% para a linha de transmissão e 91,44% para as subestações. Eu voto em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Voto com o relator. Então, o proclamo que a editoria decidiu pela emissão de resolução homologatória que estabelece os valores dos redutores a serem utilizados no estabelecimento dos investimentos necessários ao cálculo da RAP em 91,90% para a linha de transmissão e em 91,44% para as subestações. Próximo item.